Quantos oceanos existem no planeta Terra? Três? Quatro? Cinco? Descubra no vídeo de hoje a resposta, mas antes, já deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Nosso planeta é um verdadeiro mundo aquático do Sistema Solar. 71% da superfície da Terra é coberta por oceanos de água salgada, além dos rios, lagos e mares continentais. Os maiores corpos d'água são os oceanos, que são o tema do vídeo de hoje. Assim, a pergunta de hoje é quantos oceanos existem no nosso planeta Terra? Não estou lembrado, não. Historicamente, muitos mapas e livros didáticos apontam para quatro oceanos, Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico. Esses três primeiros são os mais conhecidos. Já o Ártico é menos conhecido, talvez porque ele seja o menor dos quatro, e boa parte dele é coberta de gelo. Certo, então, podemos dizer que o nosso planeta tem quatro oceanos, correto? Depende. Podemos dizer, por exemplo, que existe apenas um oceano, uma vez que cada oceano está conectado a pelo menos dois outros. Veja, por exemplo, o Oceano Índico. Ele está conectado com o Oceano Atlântico e o Pacífico. Olhando a grosso modo, vemos apenas uma grande massa de água. Interessante esse ponto, não? É verdade. Se quer um vídeo falando um pouco mais sobre isso, escreva aqui embaixo nos comentários. Agora, voltando à quantidade de oceanos em nosso planeta. Na verdade, a contagem dos oceanos da Terra depende da perspectiva de cada um. Por exemplo, a IHO, ou Organização Hidrográfica Internacional, grupos de organizações científicas e muitos governos indicam a existência de um quinto oceano, o Oceano Antártico. No entanto, alguns países que são membros da IHO não concordam com as fronteiras formais desse quinto oceano. Ou seja, alguns não conseguem separar o Oceano Antártico do Pacífico, Atlântico e Índico, dando a entender, assim, a existência de apenas quatro oceanos. Mas, algo que ajuda a fazer a divisão entre esses oceanos é considerarmos a corrente circumpolar Antártica e os ventos que circundam as extremidades do continente Antártico, criando, assim, uma espécie de separação natural entre a Antártica e o resto do mundo. Além disso, em junho deste ano, o Oceano Antártico foi oficialmente reconhecido pela National Geographic Society, dando, assim, ao nosso planeta um total de cinco oceanos. Portanto, o nosso planeta Terra tem cinco oceanos. Ártico, Antártico, Pacífico, Atlântico e Índico. Quer um vídeo exclusivo sobre cada um dos oceanos? Então escreva aqui embaixo nos comentários o nome do oceano que você quer ter um vídeo exclusivo aqui na Tubipédia. Se gostou desse vídeo, não se esqueça, dê um like. O like ajuda muito o nosso canal a crescer no YouTube. Só aqui na Tubipédia você encontra vídeos curtos, explicativos e direto ao ponto. Então, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Tubipédia. Muito obrigado por sua atenção. Até mais. Aqui do lado, duas sugestões de ótimos vídeos do canal. E não se esqueça, siga a gente lá nas redes sociais. E não se esqueça,